Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do The Game Awards. Há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, na verdade, eu comentei com vocês que a premiação de jogos desse ano, chamado The Game Awards, vai acontecendo dia 10 de dezembro, ou seja, hoje. E já foi anunciado pelo próprio Donald Monster, pela Epic Games também, que nessa cerimônia desse ano, novamente, vai ser feito um anúncio que tem relação com o Fortnite. Vale lembrar que no ano passado, durante o The Game Awards, a Epic Games anunciou uma nova Asa Delta gratuita, Asa Delta do Star Wars, e nesse ano vai ter um anúncio também bem interessante. Só que, pelo jeito, vai ser mais interessante ainda do que apenas um item gratuito. Porque, olhem só, o Geoff Cayley, acho que é assim que se fala, que é organizador do The Game Awards, ele publicou hoje no seu Twitter a seguinte mensagem. Quem é o próximo caçador de recompensas que o Jonesy está trazendo para a Fortnite? Não perca o The Game Awards esta noite para a notícia de quem é o próximo, e talvez um pouco mais. Tenho trabalhado com o Donald Monster e a equipe da Epic Games por alguns meses em algumas coisas interessantes para essa noite. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que hoje à noite vai ser anunciado a próxima skin de caçador que vai ser lançada nessa temporada 5. Todo mundo sabe que essa temporada tem esse tema, né, de caçadores e tudo mais. Então, hoje à noite vai ser anunciado o próximo caçador que vai chegar no game. E, na minha opinião, eu acho que vai ser anunciado a skin do Predador. Tipo assim, para quem não sabe, eu já comentei a teoria sobre o Predador aqui no canal, que faz muito sentido, já que lá na Fortaleza Furtiva, né, que é o local colocado no mapa nessa temporada, tem muitas referências ao filme do Predador. Então, é praticamente confirmado que o Predador vai ser lançado em algum momento nessa temporada. Eu comentei, né, que pode ser, quem sabe, a skin secreta, mas também pode ser uma skin comum da loja. O que interessa é que o Predador, né, possivelmente vai ser lançado. E como ele é um caçador, realmente, né, faria sentido se hoje à noite a Epic Games anunciasse a skin do próprio Predador. Mas, é claro, apenas a minha opinião, né, quem sabe, outro caçador, outra skin bem interessante vai ser anunciado por eles hoje à noite. E o The Game Awards, para quem não sabe, vai começar às 8h30 da noite, né, hoje no horário de Brasília. Então, se você quiser acompanhar, né, começa nesse horário. Claro, né, que essa parada do Fortnite não vai ser revelada logo no início da cerimônia. Acredito que um pouco mais para o final, na metade, né, mesmo assim, vai começar às 8h30 da noite no horário de Brasília. Então, vai ser um anúncio, né, bem interessante, com certeza. E ele comentou aqui que, na verdade, vai ter um pouco mais. Então, talvez, além dessa skin, né, que vai ser anunciada aí do caçador, vai ter também, né, outro anúncio bem interessante que ele comenta aqui, né, deixou, digamos que, bem misterioso ainda. Então, hoje à noite vai ter o The Game Awards, assim, né, que for anunciado tudo pela Epic Games, é claro. Eu vou trazer as novidades aqui no canal para vocês, ok? E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma nova espingarda que vai ser lançada no futuro, né, quem sabe em breve. Tipo assim, de acordo com o Lycra Hypex, como dá pra ver na tela, foi encontrado nos arquivos do jogo uma espingarda, né, uma espécie de espingarda do Velho Oeste que já está sendo desenvolvida pela Epic Games. A imagem dessa espingarda até o momento não foi vazada, mas algumas estatísticas dela já foram vazadas sim. E, de acordo com ele, essa espingarda é melhor do que a Pump Lendara nos seguintes esquisitos. No Fire Rate, no Spread e também tem um Pente maior do que a Pump Lendara, mas ela tem um dano menor e também um tempo de recarga mais lento. Olhem só, ela vai ter da raridade rara e também raridade épica. O Spread 0.75 nas duas raridades, Fire Rate 0.5 nas duas raridades, tamanho do Pente 6 também nas duas raridades, o dano da raridade rara 85 e raridade épica 89, o dano de Headshot 170 raro e 178 raridade épica e o tempo de recarga 9 segundos raridade rara e 8.5 segundos raridade épica. Então, apesar dela ter somente essas duas raridades vazadas, de acordo com ele e alguns quesitos, ela é melhor até mesmo do que a Pump Lendara. Então tá aí, né, uma nova espingarda que vai ser lançada no futuro, né, claro. Até ela ser lançada, pode ser que algumas estatísticas dela vão ser alteradas pela Epic Games, mas como deu pra ver, realmente parece ser uma espingarda muito boa. E tipo assim, como o nome dela é mais ou menos Espingarda do Velho Oeste, eu acho que ela vai ser lançada nessa temporada, levando em conta que a skin do Panqueco tem esse tema, né, de Velho Oeste e tudo mais. Então, na minha opinião, né, eu acho que essa espingarda vai ser lançada muito em breve mesmo, mas somente essas estatísticas aqui, né, foram vazadas, a imagem dela não foi encontrada nos arquivos, quem sabe na próxima atualização mais coisas vão ser vazadas a respeito dessa nova espingarda e assim que tiver, né, mais novidades sobre isso, eu atualizo vocês por aqui, né, mesmo assim já deixem embaixo nos comentários se você gostaria ou não de receber uma nova espingarda no jogo e o que você achou dessa espingarda vazada, as estatísticas dela realmente parecem ser uma espingarda bem interessante. E mano, se você tá afim de comprar a skin do Kratos na loja, fique ligado porque a skin, pelo jeito, vai sair hoje à noite. Olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter agora há pouco. Ele é apenas o que os deuses o fizeram ser. Pegue o conjunto Quebra Juramento, que inclui o traje do Kratos, o machado Leviathan com seu gesto embutido, explosão congelante, antes que saia da loja de itens. Então, se você tá muito afim de comprar a skin do Kratos na conta, aproveite essas últimas horas pra comprar, porque pelo jeito, hoje à noite, já vai sair da loja. Claro, né, que pode voltar a qualquer momento, mas pode demorar um bom tempo, né, pra voltar de novo. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre uma matéria que a Epic Games colocou lá no site deles a respeito de fotografia. Se você é um cara, né, que gosta bastante de ficar tirando print, fazer aquelas paradas legais no modo replay, olhem só o que eles colocaram nessa matéria. Aula de Fotografia. Compartilhe suas melhores Fortifotos no Fortnite. Está na hora de mostrar sua melhor fotografia. O que é uma fotografia? É mais do que apenas uma foto de jogo. Queremos que você tire a melhor foto de jogo no Fortnite, de acordo com um tema específico. O que estamos procurando nesse momento? Queremos ver uma fotografia mostrando você em um momento de ação cinematográfico no capítulo 2, temporada 5. Virou de costas para uma explosão do rifle de precisão fumegante? Perseguiu um carro com sua lancha aquática? Queremos ver a foto. O que é preciso fazer para compartilhar sua fotografia com a gente? É só publicar sua foto no Twitter usando a hashtag Fortograph até o dia 16 de dezembro de 2020 a 1h59min no horário de Brasília. Importante, a foto não pode conter nomes de exibição. Dica por clique, nas plataformas compatíveis é possível tirar uma foto no modo replay. Basta acessar o botão replays na aba carreira. Vamos analisar suas fotografias e compartilhar nossas favoritas no Twitter oficial do Fortnite e também numa publicação que vai ao ar no dia 21 de dezembro. Seu nome de usuário nas redes sociais será acreditado quando compartilharmos a foto na publicação ou em nossas redes sociais, que começa a temporada de fotos. Então tá aí um concurso, vou dizer assim, se você gosta de tirar print no modo replay para você participar, quem sabe sua foto vai ser escolhida e vai aparecer nessa publicação futura pela Epic Games. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. O que você acha dessa nova Spingard que está sendo desenvolvida, muito provavelmente vai ser lançada no futuro dessa temporada. E é claro, se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais novidades a respeito do jogo. E também que hoje à noite vai acontecer o The Game Awards, que é a cerimônia de jogos que acontece todo ano e vai ser anunciado uma parada importante em relação ao Fortnite, quem sabe vai ser anunciado a skin do Predador, outra skin de Caçador e pelo jeito vão ter outros anúncios interessantes a respeito do Fortnite no vídeo de amanhã, quem sabe hoje à noite, se for muito importante mesmo, eu já posto o vídeo no canal comentando todas essas novidades para vocês. Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!